Esportes, houve uma transformação, mudou, está começando a dar liga, como é que você avalia esse movimento dos esportes assim? Acho que uma avaliação boa, né? Eu particularmente sentia que o nosso time não vinha jogando bem, nosso time parece que estava meio preso, meio travado. Mas nós jogadores a gente sempre soube, sempre acreditamos no nosso potencial, né? Então, depois que o Mazola assumiu, mudou a filosofia de trabalho, o esquema de jogo da nossa equipe. E a nossa equipe vem mostrando durante os últimos jogos aí que está tendo êxito, né? Então isso é importante, a nossa crescente na competição, que é desse jeito, dessa forma, que nós vamos conseguir nosso objetivo, é atirar no G4 e colocar o esporte na primeira divisão. Importante também essa arrumação da defesa, do meio de campo, na marcação, porque você está tendo até uma certa liberdade, pra às vezes sair até da lateral, ir pra meia, jogar como você gosta de jogar. Não, com certeza. Acho que o professor Mazola, depois que assumiu, ele, como eu falei, mudou nosso esquema de jogo, fez o simples, né? Como é, geralmente é feito no futebol. Eu tomo esse equipe pra jogar no 4-4-2. Todo mundo tá defendendo bem e atacando bem. Então isso é importante, nós entendemos a filosofia de trabalho dele, o estilo de jogar, como ele quer que a equipe jogue. Isso tá sendo importante, a gente sabe que os adversários que a gente enfrenta é de bastante dificuldade. No último jogo nós enfrentamos uma ponte preta que pode ter certeza que vai brigar pra subir. Mas nós jogadores, a gente mostrou que a gente tem capacidade, pelo ritmo de jogo que nós tivemos na partida, pelo empenho que nós dedicamos bastante. E isso foi importante pra gente conseguir um resultado positivo. Tá faltando uma vitória boa fora de casa, até mesmo porque pra fazer duas vitórias consecutivas, o esporte tá precisando dessa condição, e o adversário é o Bragantino no próximo sábado. Com certeza, a gente sabe que uma vitória fora de casa é de suma importância, pra conseguir duas vitórias consecutivas na competição e chegar no G4. A gente sabe da responsabilidade que a gente vai enfrentar. O Bragantino vem na zona de perigo ali e vai querer a vitória jogando dentro da sua casa, pra sair dessa posição. Mas no jogador a gente vai bastante concentrado pra partida, que é pra gente fazer um bom jogo como nós fizemos diante da ponte preta aqui, e conseguir um bom resultado que é a vitória, porque nos deixa no G4. Isso é importante na estante da competição. Importante também essa condição agora. Jogou no sábado, volta a jogar no sábado, tem uma semana pra trabalhar. Bom, até mesmo porque o jogo é fora de casa. Com certeza. Você jogar sábado, terça, sexta, praticamente três jogos assim, numa semana, é bastante corrido. Claro que nós estamos preparados pra esse tipo de jogos dessa forma também. Mas você abrindo assim, jogando um sábado, jogando só no outro sábado, dá um tempo a mais pra você descansar um pouquinho, já pensar no próximo adversário, trabalhar bem melhor a parte física e a parte técnica. Então, essa semana tá sendo bastante proveitosa. E agora é ter tranquilidade, continuar com os pés no chão, e dar sequência do trabalho que tá sendo muito bom. Mais uma vez, sou eleito, escolhido pelo escritor de ouro da Rádio Jornal Crack Vivo, na partida contra a Ponte Preta, e agora aquele nosso compromisso, né, de irmos ao ponto de promoção, pra finalmente entregar o celular a você, porque você parece que não gosta muito de receber prêmio não. Então, tu para de jogar bem, que a gente não vota mais no chão, tá? Não, não vou parar de jogar bem, não. Sempre jogar bem. Dessa vez eu vou receber o prêmio lá. Tem um acumulado, viu. Vocês vão entregar esse acumulado de dois meses? Tem que entregar. Tá acumulado, mas eu não me esqueci, não. Mas eles têm certeza que eles vão entregar. Isso é gratificante. É o trabalho que eu venho mostrando dentro de campo, dando meu máximo, mostrando meu futebol. Espero que daqui pra frente seja só desta forma. Pela sequência de bons jogos que você vem fazendo, você acha que esse é o seu melhor momento aqui no esporte? Eu acredito que sim. É o meu modo de pensar, é o meu modo de ver. Graças a Deus, depois que eu cheguei aqui no esporte, aqui, acho que poucos jogos eu joguei mal. E na Série B estou tendo êxito, como no Campeonato Pernambucano também. Só que, infelizmente, no Pernambucano eu perdemos títulos. Mas eu não abaixei a cabeça. Continuei mostrando meu trabalho durante o treinamento, durante o dia a dia. E isso é importante. O jogador não pode abaixar a cabeça, tem que sempre dar sequência. E só assim ele vai conseguir todos os objetivos na carreira dele.